Salve, salve ao Ginei de novo, vai rapaziada! Acabei de dar um banho na nave e comprei um presentinho pra ela, chaveirinho novo, zero bala! E o outro presente é esse aqui, que eu já tava enrolando de colocar, então vamos ver como é que vai ficar aí. Vou colocar a câmera ali no ponto, porque senão vai demorar muito o vídeo. Eu vou dar uma acelerada aí, demorou? Tchau, tchau! Então tá aí rapaziada, eu achei da hora, deixa aí no comentário o que vocês acharam, ficou foda! Enrolei pra caramba pra pôr isso, até que ficou bonito, da hora né? E ainda sobrou, sobrou um ainda, se caso um estragar, eu vou e corto, aí já era. Então é isso aí, deixa aquele like e seu comentário, e é nóis, até o próximo vídeo, daqui a pouco partiu BH de novo hein? É nóis, valeu!